E aí galerinha do canal, vlogs do Zambio, quanto tempo né que cês vão me ver aqui, mas agora a gente tá voltando com aquele quadro bonito, lindo, manolástico, manoleiro, manolito, manolo, o quadro dos brinquedos, a coleção dos brinquedos, e eu vou estar mostrando pra vocês brinquedos incríveis, os próximos vídeos, que eu comprei do meu amigo Leandro, Leandro um amigo aí que eu conheci na internet aí, e são brinquedos originais, os primeiros brinquedos originais que eu tenho, que eu consegui na minha vida né, que cês já viram minhas coleção aí, e esses aqui são os primeiros originais, eu sempre queria ter originais bonitão assim, e a gente vai estar mostrando pra vocês aí, que a gente conseguiu esses brinquedos aí, eu tive que pagar um olho, dois rims e três corações pra comprar esses brinquedos, mas compensou né, agora eu estou sem um olho, cês podem ver aí que eu não tenho um olho, mas dois rims e três corações, mas a gente consegue ter depois outros né, então vamos lá, a gente vai fazer três vídeos de Naruto, brinquedo de Naruto, e depois a gente vai fazer de cavaleiros, nos próximos vídeos aí, os cavaleiros vai tá bem da hora também, cês vão tá gostando aí, e eu pretendo fazer um vídeo bem caprichado pra vocês aí, então vamos lá, falar sobre o Naruto, gente, olha só essas peças do Naruto, olha só, temos aqui o Kakashi, com seu Shidori, olha só, que bonito, tem um suporte aqui pra ele ir correndo, ah, depois nós vamos falar sobre essa revista aqui também, e temos o Naruto aqui, com raiva aqui, vai se transformar na raposa, e temos o outro Naruto aqui com Zingan, ele vem correndo aqui, também tem um suporte, e temos o Gara, agora da areia, que sai na areia do pote ali, da cabaça, muito fera, muito bacana, custou um olho da cara, dois 3 rins e 3 corações, mas olha só, mano, agora vou pegar aqui pra vocês aqui, vou mostrar, olha só, olha só, minha gente, os detalhes, olha só, muito bacana, olha que bonito, aqui, Kakashi, tem o suporte que vai na perna, e tudo mais, olha só, pra vocês verem que coisa, muito doida, muito velho crazy, nossa, mano, minhas coleções colecionáveis, agora só tem que arrumar uma, uma prateleira pra mim pôr, porque eu não tenho espaço mais pra pôr mais meus colecionáveis, olha aqui, o seu Naruto, olha que loucura, seu Naruto, um kakashi, o suporte dele vai na bunda, olha lá, suporte pra segurar o Naruto vai na bunda, na bunda, mas fora isso, olha só pra vocês verem o rosto do Naruto, que da hora, olha só pra vocês verem, que loucura, meu irmão, olha lá, os detalhes, a desenvoltura, né, muito bom, olha lá, e eles são, eles vêm, gente, eles vêm não montáveis, né, eles vêm separados, né, eles vêm em partes, e aí você tem que montá-los, depois que você monta, parece que eles nem, eles nem são desmontáveis, olha que loucura, que loucura, meu irmão, então gente, esse foi o vídeo, gente, continuou, voltou a fazer aí, sobre os brinquedos, a gente vai trazer mais vídeos de brinquedos aí, e se você quiser doar algum brinquedo pro canal, né, que eu sempre falo que muitos dos brinquedos que a gente mostra aqui no canal, são doações, se você quiser doar alguma coisa pro canal, pra gente trazer mais vídeos de brinquedos, falando mais sobre esse assunto legal, que eu amo tanto, e aumentar minha coleção, e a coleção fazer parte do canal, e você também fazer parte da história do canal, a gente vai estar achando muito bem-vindo, muito positivo aí, então gente, fica com Deus aí, e até o próximo vídeo do canal, vlog do tiozão, viu?